Vai ao vivo Fecha os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o mel que acalma Que me leva até o céu Ô Paulinho, vai menino Bom demais, pena que toda vez A gente faz amor e eu me sinto mal Você já tem alguém que acha normal A gente faz amor Mas eu quero de novo Meu desejo mortal Vai! Oh, André Ribeiro Aqui no Tênis Clube, além paraíba Vai! Fecha os olhos, tira a roupa Só sua boca tem o mel que acalma Meu desejo Meu desejo Que me leva Nossa senhora A gente faz amor e eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo mortal Vai! Vai, Martinha! Ao vivo Ovidar-se! Oh, my dear Que me leva A gente faz amor e eu me lhe Eu vi seu coração de pedra virar de algodão E seu orgulho me jogar no chão Comendo em que você me disse adeus Você se jogou no mar, cheio de fantasia Você foi mudando, dando tipo de Quando acordou que o que não era eu Olha o que deu, olha o que deu Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, chorando pelo doce e ainda gosto Quero rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando meu amor de vó E você se jogou no mar Cheio de fantasia Você foi mudando, dando tipo de Quando acordou viu que não era eu Olha o que deu Só tá aí no Youtube, rapaz Olha o que deu Olha ela aí, vai! Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui, tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí, chorando pelo doce e ainda gosto Eu quero rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando meu amor de vó Olha ela aí E eu aqui E eu aqui E eu aqui Ah, 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 ah Tchau, tchau, tchau Vai! Entrei na rua dela com meu carro relaxado O meu barco amado escutando o forró pesado Logo percebi quando ela olhou pra mim E ia voltar pra cima e também errou pra sair Ela sentou o convite, a gente foi cair na barra Rua sozinha e vinha, fiquei mal intencionada Fui no banheiro e do nada ela sumiu Fui procurar contra o carro cheio da rocheira Vagabundo 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 Entrei na rua dela com meu carro relaxado O meu barco amado escutando o forró pesado Logo percebi quando você olhou pra mim Cheio da rocheira Cheio da rocheira Tô me vendo Vai, danada Segura, segura Pra você, Marta Reis Guardo o teu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Me senti na pele Me senti na pele, um arrepio Só seus dedos me tocando Pra te contar Sou fã do teu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã do teu sonho Sou fã sem medida Sou seu fã número um E com você Eu sou fã da vida Nossa Senhora É o mais apaixonado É o mais apaixonado, Benedito, viu? Mais apaixonado Ok, não sei, mas é Guardo o teu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Me senti na pele, um arrepio Só seus dedos me tocando Só seus dedos me tocando Pra te contar Sou fã do teu Vai Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã do teu sonho Sou fã sem medida Sou seu fã número um E com você Sou fã da vida Sou seu fã número um Obrigado, Martinho Eu te dou o meu olhar Eu te dou o seu fã num E com você Eita trem, obrigado gente, a cada um de vocês Tem que parar, senão o velho não aguenta, viu? Ele aguenta essas três músicas só quando aguenta, viu? Vambora sim, essa é a pedida aqui então, vamos lá